Música Escuta o véio Música Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vídeo de hoje pessoal, um vídeo inusitado É o pedido inusitado Eu nunca fiz esse tipo de projeto É uma pizzaria lá da Moca Em São Paulo Lembrando que eu estou aqui no Porto Seguro Fiz um pedido para uma premiação Da melhor pizza da Moca Fazer 3 tábuas de pizza Aquela tábua que leva a pizza ao forno Só que é um tamanho reduzido Para servir de prêmio Então eu fiz duas com o meu material Que é a teca Que você está vendo aí em painel de teca E o primeiro prêmio Eu fiz uma marchetaria com madeiras variadas Que eu vou deixar na descrição No final do vídeo Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo Se gostar deixa aquele like Aquele comentário esperto E se não for inscrito O vídeo já vai fazendo a inscrição Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Portanto, esse projeto aqui foi começado em Porto Seguro e terminado em São Paulo Olha só que bacana pessoal, aqui é o Ateliê Tio Jean em São Paulo fazendo as gravações nas três tábuas com você, três prêmios, né? Espero que vocês tenham gostaram do vídeo aí, se gostou deixa aquele like, aquele comentário esperto, agradecer ao Woody que tá sempre com a gente em todos os projetos, esse não é diferente, link na descrição para acompanhar os produtos no site www.scotuvai.com No mais, no mais, fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!